Neste final de semana, os donos de cães e gatos têm um compromisso certo. É momento de vacinação. A campanha de vacinação anti-rábica animal vai acontecer em Nova Friburgo no próximo sábado. Para dar mais informações, eu vou conversar agora com a Leila Demani, que é coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental. Leila, seja bem-vinda aqui ao ZUM TV Jornal. Como a campanha está funcionando este ano, né? Vocês também têm uma campanha itinerante. Como está funcionando esse esquema? É. A campanha de vacinação anti-rábica animal é realizada pela Fundação Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde Ambiental. E começamos no início do mês de julho na área rural, com o grupo vacinando itinerante. E agora vai acontecer no sábado, né? Essa campanha. Todos devem trazer seus animais. Como é que é? Sim. No sábado, dia 21, no próximo sábado, a campanha ocorrerá de 8 horas da manhã até as 17 horas, em diversos bairros da área urbana. E é importante essa vacinação, né? Para a saúde e bem-estar do animal e também para o dono do animal. Sim. Funcionarão no sábado 37 postos de vacinação. E é de grande importância que cada pessoa responsável pelo seu animal leve, que não seja criança, que seja uma pessoa adulta levando o seu animal, para que ele fique imunizado contra o vírus da raiva. Ok. Muito obrigado, Thalelia, por suas informações. Ressaltando que a campanha é válida para cães e gatos. Quem quiser mais informações, o prédio da Vigilância em Saúde Ambiental de Nova Friburgo fica localizado no centro da cidade, na rua Augusto Cardoso, 62 Centro. Salute ao Filô, para o Zoom TV Jornal.